Música Onde que eu deixo meu currículo? Pra quê? Pra concorrer uma vaga no seu coração Música Você não precisa de currículo, cadê? Você já tem a vaga Música 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 Papai, vem comigo Música Você acredita em amor da primeira vez? Olha, eu não acredito mais não viu? Então espera um pouco que eu vou passar de novo Música 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 Papai, vem comigo! Bruno, Bruno, Bruno! Alguém já te falou que você tá muito lindo hoje? Não, por quê? Porque ninguém teria coragem de mentir assim na sua cara! Mano, tem duas meninas ali, eu vou chegar, mas tem que ligar o gravador. Eu dou a volta pra elas, você percebe? Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta. Nossa! Ai, moça, desculpa. Cadê? Não, é que eu tô procurando um controle. Um controle? Um controle da minha vida, que eu não perdi, que eu não achei você. Que vergonha, desculpa, gente. Ju, tudo bem? Tudo bem. Eu tô muito nervoso, eu comprei uma aliança pra minha namorada, e eu queria saber se ela vai gostar. Você pode experimentar pra mim? Posso. Com o meu dedo mesmo? Isso. Você gostou? Gostei, meu queridinho. Que bom, vida, então... Ei, Chaves, vem cá, vem cá, que eu preciso falar uma coisa. Vem cá. Ele já vem todo pulando. Ei, minha vida, se apaixonar por você foi que nem o Chaves. Foi sem querer querendo. Que burro, dá zero pra ele. Por que burro? Você foi iludido. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é dentista, não é? Sim, sou. Você cuida de boca, não cuida? Cuido. A minha tá com um problema. Qual problema? Ela tá muito longe da sua. Ai, meu Deus, que merda. Moça, sabe por que tá chovendo? Não. Porque Deus tá chorando, porque nós não estamos juntos. Você tá maluco? A minha namorada! Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas eu vou dar mensagem. Oi, moça. Oi. Como tudo nessa vida passa, né? Aham. Menos a vontade de beijar sua boca. Que se você beijar a minha boca, vira amor na certa. Ai, 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 ai. Eu não gosto de falar em direto, amor. Tá gravando ali, ó. Tá de trupa. Todo mundo vai ver como se é uma porca. Eu não gosto de falar em direto, amor. Oi, doutora Manu. Você por aqui. Oi, tudo bem? Doutora, você faz harmonização facial, né? Sim. E o que você fez no rosto pra aparecer o amor da minha vida? Ah! Me investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz.